Procurando as melhores ofertas para o Natal? Aqui é o lugar! Procurando os maiores descontos para abastecer o seu negócio e lucrar na data mais importante do ano? Aqui é o lugar! Quer que a mesa da sua família seja farta com aves, carnes variadas, peixes, frutas frescas e bebidas que todo mundo gosta? Aqui é o lugar! Aproveite! Tem isso e mais, muito mais, no Roldão Atacadista! Aproveite!